Vamos falar sobre hematomas. Sabe aquela mancha roxa que às vezes pode aparecer no teu corpo? Às vezes tudo bem, a gente bate aqui, bate ali. E quando essas manchas aparecem, tem que a gente lembre se aconteceu alguma batida, alguma intervenção. O que pode ser? A gente vai falar sobre tudo isso com o Dr. João Alberto Diniz Júnior, que é cirurgião vascular. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Cátia. Eu que agradeço. E a gente fez uma matéria que resume bem o que a gente vai comentar aqui. Vamos ver? Olha lá. Basta bater a perna em uma mesa ou dar aquela topada dolorosa no dedinho do pé pra que um bonito e nada desejado hematoma apareça na pele. Existem situações do dia a dia em que o hematoma aparece em alguma parte do nosso corpo e nem sabemos por qual motivo ele surgiu. Os hematomas são manchas de sangue na pele. Como não há corte, o sangue não vaza, mas se espalha dentro do corpo. Além de ficar dolorida, a mancha passa por diversas cores até sumir de vez. Roxo, marrom, vermelho, verde, amarelo e tem gente que nem precisa de uma pancada pra ficar com marcas escuras na pele. É sempre bom lembrar que devemos ficar atentos aos sinais que o corpo nos dá. Com hematomas funciona do mesmo jeito. Caso a mancha surja frequentemente, sem nenhuma causa mecânica, ou então acompanhada de outros sintomas, como sangramento de nariz e na boca, dor e febre, é melhor então procurar um médico. Quer saber por quê? Então confira agora mais informações sobre hematomas aqui no Mulheres. E hoje a gente vai falar muito sobre esses hematomas, essas manchas roxas que podem aparecer no teu corpo. Aproveite e vai mandando suas perguntas pelo Instagram, arroba Gazeta Mulheres. Temos mitos e verdades. Vamos começar aqui, já o doutor João Galberto já tirar as nossas dúvidas. Manchas roxas podem ser problemas de coagulação. Sim. Verdade, né? Pode. E que tipo de problema de coagulação, doutor? Os mais comuns são aqueles associados a uma dificuldade de coagulação, de formar coágulos. A pessoa tem uma forma de hematomas espontâneos. Sem bater, sem nada? Eventualmente sem bater, ou desencadeados por algum trauma pequeno, como foi exposto inicialmente, por um trauma muito insignificante. O hematoma se apresenta às custas de um problema de coagulação. Eles fazem um extravasamento de sangue e não coagulam. Tem gente que diz que qualquer batidinha, por mais leve que seja, já fica um roxo bem intenso. É justamente em função disso? Ah, sim, Cátia. Uma das formas mais comuns de aparecer em hematomas é por trauma, que é uma batida. Essa batida tem intensidades variáveis. Tem pacientes que apenas um contato, um apertão mais forte, uma batida imperceptível, pode desenvolver um hematoma nessa localização. Por isso que é bom, gente, a gente conhecer o nosso corpo como é e perceber qualquer alteração que porventura apareça, né? É, porque o hematoma nada mais é do que um sinal. Sim. E eventualmente pode ser um sinal e sintoma. O sinal, porque mostra essas alterações da coloração e o sintoma geralmente associado ou não a dor. É, tem que ficar atento. Vamos ver mais um? Os hematomas somem em sete dias. Ah, é mito, né? É mito, né? A pessoa depende da extensão do hematoma, grandes hematomas têm uma duração maior, mas os sete dias é um prazo meio curto para a absorção desse hematoma. O hematoma, ele começa bem roxo e depois os dias vão passando, ele vai diminuindo a intensidade dessa roxidão, vai ficando meio amarelado, esverdeado, né? É, Cátia, esse é exatamente o mecanismo de reabsorção. Porque o hematoma é um extravasamento de sangue, é o sangue fora do vaso. Então, ele pode estar em uma superfície subcutânea, então ele fica com aquele aspecto arroxado. Com o tempo, com a reabsorção dessa hemoglobina, desse sangue que extravasou, ele vai ficando meio amarelado, desse amarelado ele vai para esverdeado. Esse é o período de absorção desse hematoma, que é em variável em torno de três semanas em média. Vamos ver mais um? Mito é verdade? Manchas roxas sem pancada podem indicar estresse, ansiedade e má alimentação. É verdade. É verdade. É, porque há algumas situações que existe uma predisposição à formação de hematoma. O estresse pode estar ocasionado, às vezes, por um aumento da pressão arterial, um aumento da circulação sanguínea, ansiedade, o mesmo motivo. Há má alimentação, algumas carências de alguns tipos de vitaminas, particularmente vitamina C, pode levar à formação de alguns hematomas. Então, mais uma vez, o hematoma pode ser um sinal de que algo não está bem no nosso corpo, né? Vamos ver mais um? Colocar gelo imediatamente após a pancada diminui o hematoma. Verdade. Verdade. Porque assim, o gelo, na verdade, a finalidade do gelo é você provocar um esfriamento do local onde foi feito o trauma. Esse tipo de tratamento, geralmente, nas primeiras 24 horas, Cátia. Tem que ser rapidinho, né? Tem que ser assim, é que você tem o trauma, tem a contusão do jogador de futebol ou da dona de casa que bateu a perna na cadeira. Pegar um gelo, nunca um gelo diretamente, Cátia. O ideal é você colocar numa bolsinha, colocar numa fralda de criança, proteger e fazer uma posição em cima da área do hematoma. Porque se a gente coloca o gelo direto, ele queima a pele também, né? É, o gelo direto não é recomendável, né? Se você tiver uma bolsa plástica, aquelas bolsas apropriadas para isso, você faz as suas compressas geladas, né? Muito mais seguro, né? Mais seguro. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Quando o hematoma não dói, não tem por que se preocupar. Não, Cátia, é um mito, né? Mito mesmo. Um mito terrível, né? Um mito terrível, porque dá a falsa impressão que não tem significado o hematoma. E na prática, nós sabemos que o hematoma tem um significado clínico muito importante. Particularmente, os espontâneos, aqueles que não têm uma relação causal. E o que pode trazer como sintoma esses hematomas? Quer dizer, quais doenças mais sérias para as pessoas até se preocuparem nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, é a causa do hematoma. Você tem que tentar definir o porquê desse hematoma. Se você correlaciona esse hematoma a um trauma direto, você tem conhecimento. Levantei de manhã, bati a perna no canto da mesa. Aí tudo bem. Aí você sabe que você tem uma causa. Olha, tomou uma injeção e a injeção foi intramuscular, formou um hematoma. Muito bem. Esse, se você tem uma causa pré-definida. Aqueles que têm uma aparência espontânea, que você não consegue correlacionar, merece um cuidado maior. Sem alarmismos. Mas do ponto de vista médico, você tem que tentar entender o porquê que esse hematoma se formou. Mas existem doenças sérias que têm como sintoma esses hematomas, né? Existem várias doenças, né, que vão até as leucemias, até as doenças de coagulação propriamente dita, que levam à formação de hematomas. E uma particularidade que a gente fala em relação ao hematoma é usar alguns medicamentos. Particularmente o ácido acetil salicílico, né, acetil salicílico, as aspirinas, de uma forma geral, e outros medicamentos, podem predispor à formação de hematomas. Então as pessoas têm que estar atentas à causa, né? É, porque tem gente que se automedica todos os dias, que acha que o ácido acetil salicílico é levezinho. Se fosse levezinho não era remédio, era balinha, né? Exatamente, exato. Então tem que ter alguns cuidados, particularmente algumas pessoas que têm sensibilidade a esse tipo de medicamento, ou tem alguma alteração sanguínea, plaquetas baixas, tem alguma alteração que predispõe a sangramentos e a formação de hematomas. Então tem que ter o devido cuidado, e se você não tiver uma causa aparente, procurar um médico. Vamos ver mais um. Manchas roxas acompanhadas de sangramento no nariz e na boca são sintomas de púrpura. Verdade. Verdade, é uma doença autoimune, né? É uma das causas da presença de púrpura, essa trombocitopenia, né, que são as relacionadas aos problemas de coagulação, particularmente as plaquetas. Então a púrpura é um sinal, é um sinal da pele relacionado a uma deficiência do número de plaquetas, do número absoluto de plaquetas. Então tem que tomar cuidado com o aparecimento disso, acompanhado de sangramento, significa que você está numa fase mais preocupante do problema. Uma fase crônica? Não, pode ser uma fase aguda, Kátia. Pode ser uma primeira manifestação de uma doença que está se iniciando. Isso pode levar a esses sangramentos, que é extremamente... tem que ter muita cautela. Tem que procurar um médico, tem que fazer a avaliação adequada. Porque esse sangramento, ver o nariz e pela boca, pode ser um sangramento muito maior. É, gente, porque se é uma dificuldade que o corpo tem, porque não tem as plaquetas, porque não consegue coagular esse sangue direito, se a pessoa não cuidar da forma adequada, indo ao médico e fazendo esse tratamento, que é uma doença crônica, ela pode ter consequências muito graves, né, para a sua saúde, né? Não dá para brincar com saúde, não. Vamos ver mais uma? Pessoas que têm varizes na parte inferior do corpo podem mostrar sintomas de hematoma na perna. Verdade. Verdade. É, porque assim, varizes nada mais é do que veias dilatadas, né? Essas veias dilatadas, o sistema venoso superficial. Então, essas veias, elas têm uma predisposição maior à rotura, a um trauma, um trauma direto, uma pancada. E, às vezes, até um caso, há uma rotura espontânea desse vaso. Então, predispõe a formação de hematoma. A varize é uma das causas dela. Agora, a gente vai te falar uma coisa. Você sabe que eu falei que, na sexta-feira, eu tirei umas varizes e uns vazinhos. E você tem que ir ao médico. A gente fala assim, ah, eu seco sempre os vazinhos, tudo bem. Às vezes, você tem varizes, como eu tinha, que visualmente você não vê, mas elas que vão deixando os vazinhos aparecer. E o cirurgião vascular, no exame clínico, tão simples. Verdade. Consegue saber direitinho qual é a causa desses vazinhos, né, doutor? Na verdade, esses pequenos vazinhos, telangiectasias ou microvarizes, elas têm uma causa definida, que é uma insuficiência menosa. Então, de acordo com o calibre desse vaso, o diâmetro, você pode falar que são pequenos vazinhos, microvarizes ou varizes mesmo, né, Kátia? Então, você fazer essas ressecções parciais, elas ajudam muito para a parte adequada. Mas tem que ver, gente, para fazer um tratamento com cirurgião vascular e analisar caso a caso. Cada caso tem uma indicação, cada um responde a cirurgia de uma forma diferente, então não dá para a gente se comparar a outras pessoas, né? Não, não dá, Kátia. Cada situação é diferente, o tamanho das veias, a quantidade, a localização. Então, são situações que têm que ser avaliadas mesmo. E aí, o repouso, o tipo de cirurgia, vai no médico, ele te explica direitinho, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas manchas, ó. A gente tem, do lado esquerdo, uma mancha mais avermelhada, no centro, um roxo com seções um pouco mais escuras e, na última, o esverdeado, né? É, são fases diferentes do hematoma, né? Do mesmo hematoma, né? Do mesmo hematoma. Então, ele começa com um aspecto mais arrocheado, de acordo com a extensão, e aí, de acordo com a resolução que o organismo dá para o hematoma, você vai tendendo essa fase mais amarelada, mais esverdeada. Você pode dizer que é o hematoma mais tardio. É quando há reabsorção dessa coleção de sangue, num período de duas semanas. Até tem aquele aspecto mais amarelado. Agora, quando a gente percebe uma batida, um roxo, existem alguns cremes que ajudam, de fato, a recuperação? Kátia, existem, sim. Existem alguns, são medicamentos, na verdade, né? São cremes específicos, à base de substâncias, que diminuem a reação inflamatória local, dão uma certa vasoconstrição, não faz com que o vaso diminui o extravasamento de sangue, fazem com que haja uma reabsorção melhor desse hematoma. Então, algumas pomadas, a base irudina, bucopolissacarídeos, são pomadas arnicas, são que têm uma propriedade, especificamente, na região dos hematomas. E vai ajudar bastante, né? Ajuda. Após aquelas primeiras 24 horas, né? Particularmente, que o tratamento inicial pode ser com gelo, deve ser com gelo, você faz o tratamento com calor local e pomadas. Muito bem. Vamos ver algumas perguntas? Olha, a primeira delas, da Patrícia. Tenho a pele muito sensível, qualquer batidinha fica roxo. Também tenho problemas de varizes. Recentemente, fiz uma segunda cirurgia vascular por conta disso. Gostaria de saber se existe alguma relação entre a propensão às varizes e os constantes roxos na perna. Patrícia, sim. Ah, sim. É uma correlação entre a presença dessas varizes, ou microvarizes, e os roxos. Exatamente porque essas vias dilatadas na pele, de uma forma muito exposta, você pode ser mais suscetível a pequenos traumas. E a rotura dessas pequenas varizes leva ao roxinhamento, e que se forma o hematoma por conta disso. Então, Patrícia, tem correlação, sim. E quem já fez uma cirurgia vascular e tem propensão a problemas vasculares, tem que ter o dobro de atenção, né? É, sim, Katia. A cirurgia vascular de varizes é uma cirurgia muito comum entre as mulheres e entre muitos homens também. Então, a ressecção dessas vias dilatadas é uma boa proposta. Então, quando você tem a oportunidade de identificar essas vias, o melhor tratamento mesmo, muitas vezes, é a própria retirada delas. Eu acho que o melhor tratamento é aquele que a gente já faz prevenindo outros problemas. Porque tem muita gente que não faz a cirurgia de varizes porque teme, que vai ficar doendo muito, que vai ter que ficar muitos dias acamado. E depois, essas varizes aumentam, acabam estuporando, e aí essas são situações mais complicadas, né? Ô, Katia, sim, é lógico, a melhor forma de você é prevenção. Se você puder prevenir as varizes, fazer um tratamento preventivo é melhor. Mas, apesar da prevenção, muitos pacientes ainda acabam tendo o aparecimento de varizes. E varizes é diferente de uma situação para a outra. O tamanho, a localização, o tipo de proposta, o calibre, até a reação pessoal de cada paciente em si, a particularidade. O mais normal, que são cirurgias bem toleradas, que tem um resultado cirúrgico muito bom, não só estético, nem sempre tem finalidade só estética, tem finalidade terapêutica, que é o mais importante, né? E o resultado, normalmente, tem que ser muito do agrado do paciente. É verdade. Converse com o seu médico. Viu, Patrícia? Um beijo pra você. Deixa eu ver mais uma. Fátima Alves tem uma pele clara, e não precisa bater forte em alguma coisa pra ficar roxo. Por que isso acontece? É, assim, ela já começou na primeira fase, viu, Fátima? A gente tem a pele muito clarinha, muito branquinha, aparece mais, tem uma exposição maior. Não significa que sejamos diferentes de alguém que tem a pele mais escura, não. Mas fica mais visível, né? Fica mais evidente. Então, Cátia, Fátima, do ponto de vista prático, você tem que tentar identificar a intensidade dessa batida, a localização, se há algum aparecimento espontâneo. Mas a pele clara, Cátia, é um fator que você tem mais identificação do problema. É, eu que sou mais morena, bato, posso ficar roxo, mas aparece menos em mim do que então, quem é mais clarinho, né? Um beijo, viu, Fátima? Vamos ver mais uma. Sueli, às vezes aparecem umas manchas esverdeadas, sensíveis ao toque, na minha coxa, virilha e pernas, mas sem que eu sofra algum trauma e desaparece naturalmente. O que pode ser? Bom, Sueli, assim, se são manchas esverdeadas, que tem uma sensibilidade maior, pode corresponder a um euatoma já em resolução. Muitas vezes, a gente tem pequenos traumas nessas localizações que a gente está dizendo, principalmente na coxa, nas pernas, e sem ter o conhecimento. Ou a gente não valoriza como sendo um trauma direto. Quando a gente bate, a gente nem se dá conta que pode ficar roxo, né? Às vezes não, Cátia. Às vezes você está num movimento mais brusco, não. Precisa ser aquela pancada muito forte. Sim, né? Então, isso é uma coisa de intensidade menor. Agora, o que chamaria a atenção, Sueli, é que se está aparecendo em outras localizações do corpo, no abdômen, no tórax, no braço, aí precisa fazer um teste, um teste hematológico, para ver se está tudo certo do ponto de vista da coagulação. Agora, pelo que ela disse, é coxa, virilha e pernas, quer dizer, ela pode ser mais estabanada e acabar batendo nos lugares. É, assim, Sueli, às vezes você depende do tipo de atividade que você tem. Você pode estar num transporte coletivo, você pode estar numa mesa de trabalho, numa escrivaninha. Pode predispor esse tipo de situação. Um beijo, viu, Sueli? Vamos ver mais uma? Eu fico com hematomas quando estou nervosa. Tem alguma relação com doenças cardíacas? Pergunta a Sabrina. Não, Sabrina, com doenças cardíacas, propriamente, não, né? Mas do ponto de vista do seu estado emocional, pode estar associado ou não a subir a pressão, ter uma descarga adrenérgica, ter a predisposição da rotura do vazio, sim. Mas do ponto de vista prático, esses hematomas quando você está nervosa, pode ser a rotura de vaso por algum mecanismo mais hemodinâmico, que pode estar relacionado à pressão alta. Então, tem que ver se ela tem hipertensão, né? É uma forma de você tentar identificar algum problema, que se manifesta exatamente quando você está nervosa. É verdade, porque aí a pressão, quando a gente está tensa, vai... Pode subir. ... em níveis mais altos, né? Então, faça uma aferição direitinho da sua pressão, viu, Sabrina? Vai no médico. Vamos ver mais uma? Uma vez que você tem uma doença autoimune, ela não some e depois volta, né? É, na verdade, Lidice, assim, né? A púrpura, ela pode vir em cartaz, em surtos. Você pode ter um evento, você pode ter uma remissão do evento inicial, e depois ter recidivas. Então, a púrpura, ela é a manifestação de um problema, geralmente, de coagulação relacionado às plaquetas, né? E o hematoma é a consequência dessa situação. Agora, não é aumentar a imunidade, viu, Lidice? Viu, Katia? Do ponto de vista, não é aumentar a sua imunidade. Porque uma doença autoimune não é relacionada à baixa de imunidade. Quer dizer, o seu corpo combateu o seu próprio corpo, né? Exatamente, é. É um pouquinho diferente de você estar com uma deficiência imunológica. É uma doença autoimune, precisa identificar a causa, que tem tratamento específico, tem uma manutenção desse tratamento, a base de alguns medicamentos também muito específicos, que geralmente um hematologista, algum médico que identifica a causa da sua púrpura trombocitopênica, a maior pior que é a felicidade, que muitas vezes não tem causa aparente. São idiopáticas, que eles chamam. Que é a PTI, que é a púrpura trombocitopênica, idiopática. Isso faz com que mereçam uma investigação melhor. Mas, assim, não é aumentar a imunidade só, viu, Lidice? Você tem que ir no foco do problema imunológico. Agora, Lidice, siga direitinho a recomendação médica, viu? Você pode não estar sentindo nada por hora, graças a Deus, né? Mas, quer dizer, você continua com púrpura, só que não está na fase aguda, né? Isso está fora do surto. Então, está fora do surto. Então, continua indo no médico, siga direitinho a prescrição, se alimente direitinho, né? Atividade física, isso tudo é importante para todo mundo. Mas, não só aumentar a imunidade, que nesse caso é o corpo combatendo o próprio corpo, né? Só a luz do corpo. Um beijo, viu, Lidice? Vamos ver mais uma? Vanessa, por que às vezes os hematomas começam a coçar? Ah, Vanessa, do ponto de vista prático, não tem uma correlação muito específica, né? Os hematomas, geralmente, eles doem, né? Coça, né? A sensação de coceira é uma sensação também, é uma sensibilidade aumentada naquela região. Mas, talvez na organização, você tenha alguma sensação diferente no local. Mas o coçar não é o mais comum. Não é a circulação que começa, como está, deixando de ficar tão roxo, que funciona melhor? Não, 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 né? Não, Katia, não tem uma correlação assim, coçar. Eu acho que talvez seja uma sensação, porque a coceira é um sintoma neurológico, é uma manifestação neurológica, localizada. E aí, isso aí pode ser interpretado como sendo relacionado ao hematoma, mas... Porque se a gente sabe que está roxo, você pensa mais naquilo, aí você sente com uma sensibilidade maior, né? Um beijo, Vanessa. Vamos ver mais uma? Solange Nalin. Minha pele parece estar podre, principalmente nos braços. Afemaria. Fica com sangue pisado e, às vezes, até sangra com qualquer esbarrão. Tenho 55 anos e parece que minha pele tem 100. Quando tenho que fazer alguma medição no braço, fica horrível. Demora semanas para sair. O que devo fazer? Ah, o Solange, assim, não precisa ser tão agressiva, né? Sua pele é uma pele que tem uma finalidade, né? Então, do ponto de vista de podre, não é o adequado. Você deve ter uma fragilidade capilar, é isso que a gente imagina. A senhora tem 55 anos, é uma jovem senhora, não é idosa. Porque o idoso, ele tem uma propensão à formação de mais coágulos, à formação de manchas idoso. A pele é mais fininha, né? Assim, o Solange, acho que você tem que procurar mais um protetor dessa pele, você tem que procurar algum tipo de proteção relacionado às agressões do sol, do frio, do calor. Mas, em relação aos hematomas, você faz parte de um grupo como nós todos. Não há risco que se une com alguma doença. Eu acho que você tem que procurar uma causa específica. Fazer alguma medicação no braço, todos nós, se fizermos algum tipo de trauma no braço, tem essa chance. Mas 55 anos é uma jovem senhora que não tem que se preocupar com esse tipo de pele. Às vezes a gente não hidrata a pele direitinho, né? É um bom motivo. E aí, qualquer machucadinha, ela já está muito seca, parece que sempre o machucado fica maior e mais sensível. Então, hidratar a pele sempre é importante. O Cátia, proteger a pele, né? Hidratar o corpo, né? É, proteger a pele, porque a pele é um tecido, né? Aliás, é o maior tecido, o maior órgão que nós temos. Então, depende da localização dessa exposição, dá essas impressões. Impressões, mas não seria por esse lado, viu Solange? Acho que você tem que fazer a proteção da pele, eventualmente procurar uma causa hematológica e melhorar essa sua forma de ver. É, de enxergar as coisas. Um beijo, viu Solange? Vamos ver a última pergunta. Roseli Oliveira, minha filha levou uma pancada na coxa quando jogou o paintball. Ixi, eu já joguei isso, gente, como dói. Nossa Senhora, eu não jogo mais por causa disso, dói demais. E a mancha roxa não saiu e vai fazer um ano. Ela pergunta se isso é normal, diz que ela é bem clarinha. Um ano? Katia, aí é uma situação um pouco diferente. Pelo que a Roseli está passando para nós, isso pode ser um hematoma organizado. O que é isso? É um hematoma que houve uma reabsorção incompleta, ele sofreu um processo de reparo inflamatório, um processo de reparo que não foi o suficiente para você conseguir reabsorver toda essa hematoma, particularmente nesses traumas maiores. Mas associado à localização, que é a coxa, às vezes você tem uma hiperpigmentação. Você tem uma hiperpigmentação nesse local do trauma. Então ficou como uma mancha na pele, no rosto, né? Katia, pode ser. É para saber se esse hematoma, o quanto ele foi reabsorvido ou não. Às vezes um ultrassom dessa região, viu, Roseli? Ele, eventualmente, um exame complementar, pode dizer qual é a profundidade desse hematoma, se ele está acceptado. O que mais chama a atenção é que ela pode ter um hematoma que se organizou e não foi totalmente reabsorvido. E por isso fez uma hiperpigmentação e fez essa mancha roxada na pele. É um incômodo, viu, Roseli? Porque às vezes o tratamento de você clarear essa pele de novo não é tão fácil. Então tem que levá-la a um... É, ou pode ser o vascular, a o dermatologista, porque é uma combinação aí de especialidades, né? Eu acho que eu investigaria nessa moça, eventualmente, onde está a profundidade desse hematoma, fazer um exame mais apurado. Mas dá a impressão que é um hematoma organizado. O senhor joga o jogo paintball? Eu procuro esses esportes violentos. E não é horrível. Porque só depois que eu tomei um tiro daquele, uma bolinha, dorida, danadinha, eu fiquei escondida e falei, vou esperar acabar. Meu time que se dane, mas daqui eu não vou sair. Fiquei, fiquei, Fifi, fiquei escondida atrás da moitinha e falei, acaba o jogo porque daqui eu não saio. Se acerta o olho da gente, não é sendo dramática, mas é claro. Mas, Cátia, hoje as meninas, as moças, elas jogam muito futebol, né? Futebol de quadra, futebol de campo. Então são esportes de contato, né? Esportes de contato físico. Então os hematomas aumentam, as contusões aumentam, os extravasamentos aumentam. É melhor a gente brincar de carta, né? Coisa de piada, gente. Olha, doutor João Galberto Diniz, que é cirurgião vascular, é claro que volta mais vezes ao programa, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho dele. Ele é lá do Hospital Bandeirantes, o site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. Eu sempre falo aqui, o Hospital Bandeirantes é um dos hospitais que tem o maior número de médicos dedicados, humanizados. Isso é o que faz a diferença. Não basta ser um bom médico, tem que ser um médico humanizado, tem que entender os pacientes com individualidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada, Cátia. Obrigada mesmo, viu? Adorei. Obrigada.